Hoje vamos mostrar a história da Rosália. Ela era uma jovem saudável, mas há dois anos, sofre com uma doença que é um mistério para a família. Rosália já foi avaliada por vários médicos, mas segundo o marido, ninguém diz o que ela tem. O Balanço Geral está na Taixoca de Fora, aqui em Nossa Senhora do Socorro, para contar o drama desta jovem, a Rosália Reis Nascimento. Há pelo menos dois anos ela foi acometida por uma doença que até hoje nenhum médico consegue desvendar, nenhum médico consegue dizer para a família o mal do qual essa jovem sofre. Hoje ela não consegue caminhar, ela depende dos familiares para tudo, para comer, para se vestir, para tomar banho e essa é uma situação muito triste. Eu converso agora com o esposo dessa jovem, o Cleones. Cleones, o que os médicos dizem à família? Rapaz, ele sempre, como nós vamos fazer o exame, ele nunca diz a verdade assim, né? Nós, ela manda tirar o, fazer o exame completo e faz o exame, chega na hora, mostra, não dá nada, entendeu? Não dá nada, manda tirar uma ressonância, não deu nada também. Nós leva para o médico, o médico chega lá, passa um remédio e ela toma, nós não vemos resultado nenhum. E a gente conversa também com a Ivete, amiga da Rosália, que também acompanha um pouco desse drama ao longo desses dois anos de sofrimento. Ontem mesmo ela teve uma consulta no médico e até o momento ainda não conseguiram diagnosticar o problema. Vai no médico, um médico fala uma coisa, outro médico fala outra coisa e nisso só deixa os familiares e todos nós em dúvida, o que significa o quadro da doença dela. E isso cada dia passa e se agrava mais. E os filhos estão necessitando dela de pé, como ela era antes, cheia de saúde. É uma menina trabalhadeira, sempre trabalhou e está nesse sofrimento que está cortando nossos corações. E o que queremos é que tenha um médico mesmo adequado, que venha descobrir qual é o quadro dessa doença. Porque o que não pode acontecer é o dia se passando e ela ficando cada vez mais debilitada, né? E isso não é justo, com ser humano nenhum. E queremos muito a saúde dela, queremos ela de volta, de pé como ela era, sempre uma pessoa muito ativa. E é na esperança de que a partir desse apelo feito aqui no Balanço Geral, a Rosália estará mais perto de encontrar uma solução para esse problema, que a gente fica por aqui. Misa Tâmara, para o Balanço Geral. Quem puder ajudar, ligue para a produção que a gente coloca você direto, contato direto com esta família. O telefone da produção do Balanço Geral é o 3226-2660. 3226-2660. A família, inclusive, falou para a gente que ela piorou nesses últimos dias. Vamos fazer essa corrente para poder ajudar essa pessoa que precisa e não tem condição de ir ao médico, tá bom?